Olá, bom dia! Combate a Covid-19. Ministério da Saúde ultrapassa 200 milhões de doses de vacina distribuídas pelo Brasil. Presidente Jair Bolsonaro participa da entrega de quase 3 mil moradias do programa Casa Verde e Amarela a famílias de baixa renda do Ceará. E veja ainda, Ministério da Infraestrutura realiza leilão de três áreas portuárias na Bolsa de Valores de São Paulo. O Brasil em dia desta segunda-feira, 16 de agosto de 2021, já está no ar. Oito horas agora, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Ministério da Saúde ultrapassou 200 milhões de doses contra a Covid-19 distribuídas pelo Brasil. E como a vacinação está diretamente ligada à diminuição de casos mais graves da doença, nós preparamos uma reportagem para mostrar como acontecem a entrega dos imunizantes adquiridos pelo governo federal para estados e municípios. O Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19 controla o recebimento e a distribuição das doses para estados e municípios. Para atender todo o país, o Ministério da Saúde calcula a quantidade de doses disponíveis a cada semana e divide pelo número estimado do público-alvo a ser vacinado. Com a planilha pronta, os lotes armazenados em centros especiais são despachados e chegam às capitais em até 48 horas. A partir dessa etapa, cada estado fica responsável pela distribuição aos municípios, o que deve ocorrer em até sete dias. E cada município define a estratégia de aplicação nos postos de saúde. Estamos o tempo todo buscando encurtar esse período de retenção, que é o prazo mínimo suficiente para que outros órgãos possam proceder às suas inspeções, vistorias, os seus aclaramentos. Até a segunda semana de agosto, o governo federal entregou mais de 197 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, o suficiente para imunizar 100% dos grupos considerados prioritários. Só no mês de julho foi alcançado um novo recorde, com a distribuição de 43 milhões de vacinas. Nós estamos, num momento, num cenário epidemiológico um pouco estável, ou seja, parecido em todas as unidades. Então, assim, não há que se mandar mais esta ou aquela vacina mais para determinada região. No calendário do Ministério da Saúde está previsto a entrega pela Fiocruz das primeiras doses da vacina contra a Covid-19 100% nacionais. E o governo trabalha para a meta de vacinar 160 milhões de brasileiros até o final deste ano. Momento Saúde Vamos ver, então, os números atuais da vacinação pelo país, de acordo com o Ministério da Saúde? Olha, até agora, 203 milhões, 916 mil e 80 doses foram distribuídas aí pelo país. Aplicadas, somam 164 milhões 638 mil 573. O número de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam 115 milhões e 9 mil pessoas. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou dose única é de 49 milhões 629 mil 629 mil 214. Uma feira movimentada de Brasília foi o cenário para o projeto piloto do Plano Nacional de Testagem do Ministério da Saúde. Aliada à vacinação, a testagem vai ajudar no combate à propagação da Covid-19. 60 milhões de testes rápidos serão enviados aos estados. Testagem rápida para a Covid-19, com resultados entregues em até 30 minutos. Quem estava passando por esta feira de Brasília aproveitou para checar se estava ou não infectado. Estava passando aqui para a primeira feira, aí vi, mesmo já ter tomado as duas doses da AstraZeneca, eu digo, vou fazer o teste. Continuava com cuidado, mas que lavando as mãos... Importante todo mundo testar, né? Já tem o consentimento de saber se tem para se isolar e não passar mais para a população. O evento piloto testou cerca de 200 voluntários. Quem teve resultado positivo para o coronavírus recebeu orientações e um atestado médico para isolamento. O evento foi o pontapé inicial para o Plano Nacional de Testagem da Saúde, que será aplicado em todo o país. 60 milhões de testes serão enviados aos estados para ampliar a testagem e reforçar o combate ao vírus. A nossa meta é ampliar a testagem em pacientes assintomáticos, porque aí nós podemos detectar os casos que são positivos. Com o teste rápido de antígeno, o resultado é quase que imediato e as decisões sanitárias podem ser tomadas com maior celeridade. Na vacinação, o Brasil atingiu no último sábado a marca de 200 milhões de doses de vacinas distribuídas. O ministro Queiroga destacou o impacto da imunização em todo o país. Nós temos no último mês um cenário epidemiológico mais favorável, com redução de casos, com uma menor pressão sobre o sistema de saúde, com redução de óbito. E isso é fruto do sucesso das medidas sanitárias que têm sido colocadas em prática. Três terminais portuários foram concedidos à iniciativa privada. Os investimentos previstos nos próximos anos passam de 106 milhões de reais. Os leilões foram realizados pelo Ministério da Infraestrutura, em parceria com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. As três áreas leiloadas estão localizadas nos portos de Santana, no Amapá, de Fortaleza, no Ceará e de Salvador, na Bahia. Ao todo, os investimentos previstos superam os 100 milhões de reais enquanto durarem os contratos. Com a concessão à iniciativa privada, o governo espera melhorar a infraestrutura, aumentando a eficiência e modernizando os portos. O porto de Santana, no Amapá, foi concedido à empresa Caramuru Alimentos. O porto de Fortaleza foi concedido à Atergrã. Já o porto de Salvador vai ser administrado pela empresa Intermarítima Portos e Logísticas. No porto de Santana, no Amapá, a movimentação é de granéis e vegetais, com destaque para o farelo de soja. Lá, o vencedor do leilão deverá investir 41 milhões e 300 mil reais em melhorias. O contrato é válido por 25 anos. No Ceará, a área fica no porto de Fortaleza e também movimenta granéis e vegetais, especialmente trigo em grão. Lá, o aporte deverá ser de 47 milhões e 600 mil reais, também com contrato de 25 anos. A terceira área fica no porto de Salvador, na Bahia. A movimentação é de cargas em geral. O contrato vai durar 10 anos e os investimentos no local, por parte do vencedor do leilão, são estimados em 17 milhões e 700 mil reais. Com os leilões de hoje, a gente chega a 74 leilões realizados em dois anos e meio. Nós estamos beirando os 80 bilhões de reais de investimento contratado. Isso é pouco, é muito? A gente fala que é pouco, mas parando para pensar que o nosso orçamento anual é de 6,5 bi, é bastante coisa. O Open Banking, sistema que permite ao usuário compartilhar seus dados bancários entre instituições financeiras, entrou na segunda fase de implantação. O Banco Central realizou um evento online para apresentar a nova etapa. A nova etapa envolve os 11 grandes bancos que operam no Brasil, além de cerca de 100 instituições financeiras. É o poder dos clientes em compartilhar os seus dados, que estão em instituições financeiras, onde eles já mantêm o relacionamento, com outras instituições para conseguir melhores produtos, serviços, oportunidades financeiras. Ao todo, a implementação do Open Banking tem quatro fases previstas para 2021. Neste primeiro momento, o compartilhamento envolve os dados cadastrais dos clientes. A partir de setembro deste ano, ficará autorizada a disponibilização de informações transacionais, como saldos, limites e extratos. E na última parte do programa, prevista para acontecer em dezembro, entram as operações de crédito. De acordo com o Banco Central, o compartilhamento é seguro e só pode ser realizado mediante a autorização do cliente. Essas instituições são obrigadas a seguir todas as regras que regem o sistema financeiro nacional, inclusive a lei de sigilo bancário, e são responsáveis pela integridade das suas informações. Tudo que está sendo feito no âmbito do Open Banking é para levar benefício e comodidade para você, cliente de produtos e serviços financeiros. O presidente Jair Bolsonaro participou na última sexta-feira da entrega de quase 3 mil moradias a famílias de baixa renda de dois municípios do Ceará. Quase 11 mil pessoas serão beneficiadas. A cerimônia de entrega dos três residenciais foi em Juazeiro do Norte, onde estão localizados dois dos empreendimentos. O residencial Leandro Bezerra de Menezes, 1, 2 e 3, e o residencial Padre Cícero, 2 e 3. Todas as residências foram construídas pelo programa Casa Verde e Amarela. O investimento, superior a R$ 215 milhões, possibilitou que quase 11 mil pessoas realizassem muito mais que o sonho da casa própria. Em vez de eu pagar um aluguel, esse dinheiro vai me servir para me fazer outras necessidades, vai suprir outras necessidades. E isso que muda. Durante o evento, o presidente Jair Bolsonaro fez o descerramento da placa de inauguração dos conjuntos habitacionais. Ele também fez a entrega simbólica de um apartamento mobiliado a uma das famílias beneficiadas. Aqui, a entrega das chaves, a emoção é muito grande. Como para a senhora Expedita, com 78 anos de idade. Chorava compulsivamente. A alegria, depois de quase 80 anos, recebia as chaves de um local onde ela vai terminar os seus dias. Aqui no residencial Leandro Bezerra de Menezes, foram entregues 900 apartamentos como esse, de dois quartos, sala, cozinha e banheiro. O empreendimento também conta com áreas comuns e ambientes de lazer. Além disso, todos os três residenciais contam com uma infraestrutura completa com água encanada e energia. Para o ministro de desenvolvimento regional, essas casas representam o resgate da dignidade para muitas famílias. A casa, ela é a ancoragem da família. Então, isso aqui não é só cimento, não é só pedra, não é só tijolo. É o lar, é o esteio, é o início da família, é o que acolhe, é o que acaricia, é o que protege. Então, é um resgate de cidadania. E no sábado, em Resende, no Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou a entrega do espadim a 409 cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Na cerimônia, os jovens militares receberam uma réplica da espada de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. O primeiro ano dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras é marcado pela tradicional solenidade do espadim. Cadete, título que é a síntese e a expressão mais viva e sublime das virtudes militares do soldado brasileiro. Título que só se ostenta pelo mérito. Título que não se atrela a nada mais, senão a nobreza de caráter. Que se reflete na integridade, na probridade, na honestidade, na lealdade. Valores praticados à exaustão nesta casa, forja de futuros líderes. A cerimônia dos espadins é realizada todos os anos, desde 1932, e é um rito importante na vida dos cadetes. Quando se formarem oficiais do Exército, eles vão receber a espada em tamanho real. A gente batalhou muito para chegar até aqui, passou por muitas dificuldades e hoje a gente consegue sentir materializado na forma do espadim o quão a gente é importante, né? Eu acho que todo pai gostaria de ver o filho em uma profissão em que ele preste a nossa nação e tanto precisa de pessoas que ajude em cumprir a sua parte, né? A turma de 2021 é formada por 409 cadetes. Eles vêm de todas as regiões do Brasil e nove deles são de nações amigas, Camarões, Guiana, Senegal e Panamá. O braço forte, mão amiga, acompanhou a evolução social, política e militar do Brasil, seguindo exemplos de nosso patrono, o Duque de Caxias, e o destemor dos pracinhas da Força Expedicionária Brasileira. Precisamos cultuar a memória de nossos heróis e manter viva nossas raízes e tradições. O Brasil em Dia termina aqui, as reportagens de hoje estão nas nossas redes sociais. Ótimo início de semana para você e até amanhã. Música 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 Música